Voltei! Aleluia! 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 Tá de volta! Glória a Deus! E hoje vamos ter o que? Diquinhas! Nós vamos falar de... Como usar o cachecol certinho Como usar o cachecol Cheio de usar cachecol Como vocês sabem O friozinho tá chegando Eu como uma boa pessoa Vim ajudar o que? Vim ajudar as amigas Porque chega o frio Tá todo mundo usando o mesmo jeito O cachecol Às vezes algumas até tentam mudar Mas não conseguem muito não Tá cansadinho sua amiga? Do para para tudo Do cheiro de hoje é pra você Música 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 Música